Então, seja bem-vindas, né, mamãe? Seja bem-vindas ao nosso canal. Aqui a gente ajuda mamães a introduzir o inglês na vida dos seus pequenos, mesmo que essas mamães não saibam uma palavra sequer em inglês. Correto? Então, vamos lá. E o tema de hoje é posso colocar meu filho, Shelly, em qualquer local, em qualquer escola? Aquela escola ali tá tão perto da minha casa? Posso colocar ali? Então, pra gente entender o local que a gente vai colocar os nossos pequenos, a gente precisa entender como elas pensam. O que passa na cabeça da criança? Como ela se sente naquele ambiente? Então, a gente vai entender toda a parte psicológica pra gente poder julgar o que fazer, né? Qual o local? Então, uma pergunta que eu recebo muito é o seguinte. Eu posso colocar meu filho naquela escolinha que tá ali perto de casa? Eu não vou falar nada. Aquela escolinha que tá ali perto de casa? Então, a minha resposta é você, quem sabe? A gente só ensina, mostra a situação e quem sabe, quem toma a decisão é a mamãe, é o papai. Tá? Existe um pesquisador chamado Stephen Kruschen. O que o Stephen Kruschen fala? Ele fala que a criança, a aquisição da segunda língua é influenciada pelos fatores emocionais da criança. Interessante, né? Não é interessante? Os fatores emocionais da criança é o que vai determinar o sucesso ou fracasso dela no aprendizado, na aquisição de uma segunda língua. Esse pesquisador chamado Stephen Kruschen estudou, ele é um renomado pesquisador e renomado linguista. Ele pesquisou por muitos anos, muitos anos, como ocorre a aquisição da segunda língua. Tanto em diversas fases da vida, tanto em crianças quanto adultos. Ele é enfático que o fator emocional é o que garante o sucesso ou fracasso na segunda língua. Então, a gente precisa entender quais são essas emoções e quais são essas condições que faz ela mudar de uma emoção para outra, fazer uma transição de uma emoção para outra. São três emoções que fazem parte, vamos dizer, do pilar do aprendizado. Essas três emoções vão variar o tempo inteiro, independente muito de como ela vai entrar. Mas a forma com que o conteúdo chega nela vai influenciar. Então, é o fator emocional. Nós vamos tratar de três emoções que nós chamamos de emoções latentes. São três essas emoções. Então, quais as emoções? Vamos lá. Autoestima, autoconfiança e ansiedade. A ansiedade envolve outros sentimentos, que a gente chama de medo, frustração, tensão, insegurança. Isso tudo é o que determina o sucesso ou o fracasso, né? Vamos imaginar a criança um filtro. Então, o Stephen Croshen fala que o quê? Existe um filtro. Esse filtro, vamos pensar que ele funciona assim. Olha só. Aqui eu tenho um filtro, certo? Ele funciona um pouco diferente do que a gente está acostumado. Imagina um filtro de café. Quando o filtro está aberto, ele filtra menos, né? É um pouco diferente aqui. Mas o Stephen Croshen fala o quê? Quando a criança está ansiosa, desmotivada e com autoestima baixa, ela bloqueia o conteúdo dela. Ela tenderia a receber, a absorver, ela bloqueia. Então, vamos pensar. Seu filho está numa situação de sala de aula, vamos pensar dois locais. Um, vamos pensar num local que você controle essas emoções dele e um local que você não controle. Então, vamos imaginar dois cenários. Um cenário seria o cenário, o ambiente escolar. Propriamente, o ambiente escolar. E o outro cenário, vamos imaginar a sua casa. A sua residência. O seu lar. O lar dele. Né? Então, vamos imaginar essas duas situações. Onde você acha que ele vai acontecer mais interferências emocionais na vida dele? Claro que é na escola. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com o local sim. Sim. O local que ele vai aprender. A metodologia. Como ele vai ser exposto a essa nova língua. Vai determinar. Então, você tem que parar para pensar. O local. Como é o local? Quem é o professor? Que tipo de... Como ele dá aula? Qual é o tipo de aula dele? Então, qual a técnica que ele usa? Como que ele conversa com os alunos? Isso tudo deve ser analisado. Então, vamos imaginar aqui. O seu filho está lá na sala de aula. E aí, vem o professor e fala para ele o quê? Pedrinho. Pedro. Coloca para mim aí. Fala para mim uma palavra em inglês. O Pedrinho. O Pedro. O inglês tem uma pronúncia muito diferente do que a gente escreve. É muito diferente. Escreve de um jeito e fala muito diferente. E a tendência é o que essa criança errar. Por que a tendência errar? Porque ele vai errar muitas vezes até ele acertar. Ele vai errar até ele acertar. É natural. Por quê? Porque a gente está buscando uma pronúncia perfeita. Ele vai errar. E aí, imagina o professor fala com ele. E nesse momento, o professor está naquela situação. Está errado. O professor precisa corrigir essa criança. E dependendo da forma como o professor corrige. Pode, sim, afetar o filtro afetivo dele. Pode interferir no filtro afetivo. O professor tem que saber corrigir. E tem outra interferência que o professor não consegue muito interferir. Que é os coleguinhas. Lembra aqueles coleguinhas que soltam piada o tempo inteiro? Basta um olhar desses coleguinhas para o seu pequeno. Para ele bloquear tudo que vai vir na frente. Basta um pouquinho de ansiedade. Basta jogar a autoestima dele lá embaixo. Basta um pouquinho de ansiedade. Para ele começar a bloquear tudo que ele está aprendendo. Tudo que ele deveria aprender. O professor vai continuar a aula. Não vai? Ele tem que continuar. E aí a criança está o quê? Totalmente bloqueada. Então funciona assim. Vamos lá. O Pedro falou errado. Quando o Pedro fala errado. O filtro afetivo dele abre. É o contrário. Lembra? O filtro abre. Quando o filtro afetivo dele abrir. Vai bloquear. Vai tender a bloquear. Todas as informações que o professor falar com ele. Então. O que vocês precisam entender? Metodologia é muito importante. E o local é muito importante. O fato de ter uma escola próxima de casa. Não garante que você terá um ensino de qualidade. Procure. Vai lá. Como o professor dá aula. Como que é essa interação? Como que isso acontece? Qual que é a dinâmica de sala de aula? Agora vamos imaginar o seu filho dentro da sua casa. Imagina ele lá. Ele está lá aprendendo uma palavrinha. Vamos pensar que ele está lá. Está com as etiquetas da Golpeg. Vamos pensar, gente. Deixa eu pegar um objeto aqui. Que é a Daniela. Lembra que nós estalhamos materiais escolares? Então. Imagina lá. Você está brincando em casa. Divertindo. O inglês está entrando. Por quê? Porque você não tem pressão. Gente. Eu falo que o inglês não pode ter pressão. Não pode ter estresse. Não pode ter um pai. Implorando para a criança tirar uma nota em inglês. Porque o objetivo. Eu já falei. O pai e a mãe não quer que o filho tire só nota em inglês. Ele quer que ele aprenda. Que ele chegue na frente de um dia que ele for procurar um emprego. Ou ele for empresário. Se ele for procurar um emprego. Ele chega. E na frente do recurso humano. Na hora de uma contratação. Ele consiga se comunicar. Ele consiga se comunicar quando ele viaja. O nosso objetivo é comunicação. Então você imagina uma criança. Dentro de casa. Com o celular. Com o aplicativo. Rodando. Sentindo. Pegando os objetos. Aprendendo o inglês sem estresse. Sem pressão. É onde você acha que ele vai conseguir obter muito mais informação. Muito mais conhecimento. Então. O que a gente tem que entender. Por que as crianças aprendem com os games, gente? Por que eles aprendem? Porque eles não têm pressão. Eles estão. Em cima do que eles gostam. Eles estão fazendo o que eles gostam. E quando eles estão fazendo o que eles gostam. Entra. Absorve. De forma natural. Eles aprendem. De forma natural. Então. Se a gente parar para pensar. O inglês. O único entrave. De a gente aprender. Uma segunda língua. É o nosso. Psicológico. Se a gente não introduzir o método correto. O que vai acontecer? A gente vai prejudicar essa criança. Ela vai tomar raiva. Do inglês. Por quê? Porque não aprende. Se ela não absorver aquilo de forma natural. Ela vai esquecer. Se aquilo não fizer parte da vida dela. Ela vai esquecer. O game faz parte da criança? Faz da vida dela. Ela não vê a hora de sentar de novo. E começar a jogar. A nova partida. A nova fase. Ela não vê a hora de isso acontecer. Faz parte da vida dela. A GoTag é enfática em dizer que inglês se aprende em casa e na infância. Se aprende em casa com o papai, com a mamãe. Brincando, se divertindo. Como nós aprendemos a nossa língua materna. Inglês se aprende em casa e na infância. É a oportunidade. Vamos encerrar então? Valeu isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente.